Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso sistema No nosso sistema agora nós já vimos a parte de logar com o usuário administrador O usuário padrão que carrega roles, que são as permissões E agora nós vamos fazer o seguinte Eu preciso ter então uma área para que eu possa cadastrar esses usuários E informar quais as permissões terão esses usuários Então porque eu posso ter dentro de um sistema desse tipo que eu estou fazendo Sistema comercial, clientes, cadastro de funcionários Próprio cadastro de usuários administradores Então vão ter níveis de permissão para cada um desses usuários Vamos montar então essa nossa tela de cadastro Ela vai ser um pouquinho diferente porque lá no nosso banco de dados Inclusive o meu está fechado aqui Eu vou abrir ele só para depois explicar para vocês Vocês já viram que nós temos lá já as tabelas de usuários Que foram criadas de forma padrão Então nós vamos criar um modelo aqui para trabalhar a view de usuários Mas não vai ser esse modelo comum que gera aquelas tabelas e etc lá Vamos fazer ele dentro da view models porque as tabelas nós já temos Então ele já salva esses usuários lá Não tem porque nós criarmos outra tabela, fazer outras referências Nós vamos utilizar as que já vem pronta aí junto ao sistema Ah, mas eu quero fazer uma do zero, então sem problema Exclua aquelas tabelas então e esses arquivos de usuário E monte a estrutura como nós vemos fazendo desde aí do início Já joga com aqueles controles do entity, mesma coisa Só que não tem a necessidade porque o asp aqui já gera para a gente De forma automatizada isso aí Então vem adicionar, vamos adicionar aqui na pasta view models Uma classe, lembra que essa view models são alguns modelos Que nós utilizamos que não geram aí as tabelas São alguns modelos secundários aqui dentro do nosso projeto Pode chamar aí de usuário ou user Eu vou chamar o meu aqui de user view Já que está dentro dessa view models User view São modelos apenas para gerar views aqui para a gente Sem necessidade de tabela Alguns deles já tem como esses de accounts ali Que são gerados de forma automatizada Quando a gente trabalha o usuário Cria um primeiro usuário Aqui vamos só colocar alguns dados Alguns campos que vão ter então esse usuário A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser uma string Para o user ID Onde ele vai receber métodos get set Ok String, tá joia Aqui eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais alguns Nós vamos ter aqui o nome dele O e-mail No e-mail coloca aquela chavezinha Só para identificar aqui que ele é um campo de e-mail Então data type Perdão Data type Aqui você coloca data type novamente Ponto e-mail address Se não estiver reconhecendo Importa a classe aqui já de uma vez Aí facilita para a gente Ctrl barra de espaço ele já completa Já temos aí então A informação passada Aqui vamos fazer o seguinte Agora eu preciso de definir quais são essas permissões Mas essas permissões eu vou puxar de um outro modelo Então adiciona uma nova classe Pode chamar aí de roleView Que são aí Role são as permissões Aquelas Aquelas funções Os métodos De inserir Editar Que nós vimos aí Anteriormente Então aqui em roleView Cria um ID para ele primeiro Então vamos lá Public string Role ID Só para identificar Qual permissão a gente está definindo E cria uma outra também String Que vai ser para o nome dessa permissão Pode ser aqui Somente role mesmo Pode ser nome Vamos fazer aqui Name Ok Ok Então ela vai ter aí Os names vão ser os métodos As permissões aí Que seriam As permissões de views Details Insert Delete E Insert, Delete e Update Então são essas As views aí Que nós precisamos passar Para definir as permissões De cada um dos usuários Ok Tendo feito isso aqui Volta na UserView E cria uma referência Para essa roleView Então public Como eu posso ter vários dados lá Eu vou criar uma lista Então eu posso ter várias permissões Ali como eu falei Então eu vou criar uma lista Da roleView E eu vou chamar Essa lista de roles Ou permissões Ou o que vocês acharem aí Mais fácil Beleza Tendo feito isso Eu vou criar só mais um campo aqui Para eu poder pegar Os títulos Tá joia Então eu vou fazer aqui Public roleView Vou chamar de role E vou criar os getSet Só para a gente poder Capturar Os títulos Da classe Então essa informação Vai servir Basicamente para isso Para a gente poder Estar mostrando os títulos Na próxima aula A gente dá sequência Então eu vou colocar os títulos Obrigado.